Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje, vou discutir um tema que é muito atual, está atual no seu computador, na sua televisão, no seu telefone, que é um celular que faz tudo, que é um microcomputador também, nós vamos falar sobre segurança da informação. E falando de segurança da informação, nós vamos falar obrigatoriamente da segurança da informação nas Olimpíadas que vão ocorrer em agosto aqui no Brasil, em agosto, começa 4 de agosto, acho que começa a Olimpíada no Rio de Janeiro. E para conversar comigo, encontro-se aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp o professor Ricardo da Rábio, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp e é especialista em sistemas de segurança, sistemas de informação, segurança da informação. E o outro convidado é o Roberto Galo, que é diretor executivo da empresa Criptos, que tem sede aqui em Barão Geral, ele é diretor do Departamento de Defesa da Fiesp e faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Material de Defesa e Segurança, a BIND. Lembrando que o Ricardo também foi aluno aqui da Unicamp, Roberto, perdão. O Roberto foi aluno da Unicamp, fez mestrado, doutorado e também fez seu pós-doutorado aqui na escola. Eu queria fazer uma pergunta mais genérica para conversar, para começar a nossa conversa aqui. Lembrando o seguinte, em julho de 2013, o Edward Snowden, que trabalhava para a NSA, National Security Agency dos Estados Unidos, deu uma longa entrevista em Hong Kong para dois jornalistas, uma brasileira e um outro, o jornalista inglês, o mais residente no Brasil, que é o Glenn Greenwald e a Lara Poitras. E, nesse depoimento, ele deixou claro que ninguém, em nenhum lugar do mundo, está livre da vigilância e dos grandes olhos do serviço secreto americano, que era a NSA, que vasculhava os telefones, vasculhava os e-mails de todo mundo, então tinha, vamos dizer, aquele grande olho, aquela coisa que sempre temia do George Orwell, alguém olhando para você, não era uma ficção, mas era uma realidade. Isso, vários, várias pessoas já tinham apontado que isso já estava acontecendo no mundo, mas você não tinha uma prova cabal. Foi quando o Snowden fez essa entrevista que deu aquela coisa no mundo. E aí eu jogo uma pergunta para vocês para começar a conversa. O que mudou o mundo desde então, de 2013, para cá? Ricardo. Bom, eu acho que, certamente, na sociedade em geral, acho que tem duas coisas, pelo menos duas reações. Uma da sociedade em geral e a outra da comunidade, digamos, que trabalha com isso, no meu caso, o pessoal que faz pesquisa nessa área. Eu acho que na sociedade o que houve foi só, digamos, uma... Eu não acho que houve uma reação a ponto de dizer que as pessoas são muito mais cuidadosas hoje ou que elas se... Houve uma reação em massa que mudou, obrigou as operadoras de comunicação a se... a melhorar no seu serviço ou alguma coisa. Eu acho que isso não ocorreu. Para mim, ocorreu algo meio que no contrário. As pessoas se deram conta disso. As pessoas, no primeiro momento, falaram e se indignaram, etc. Mas eu tenho a impressão que isso não afetou muito o dia a dia das pessoas. Elas continuam se exibindo no Facebook, continuam mandando... Usando senhas fracas, continuam falando no telefone como se estivessem... Num quarto fechado, etc. Eu acho que isso não... Eu não vi uma mudança muito grande. Na comunidade de pesquisa, na comunidade acadêmica que trabalha com isso, eu acho que houve muita discussão, houve muita gente dizendo Ah, a gente sabia e então precisa muito mesmo de criptografia. Então houve um renovado incentivo a se... E também examinar o papel da criptografia, porque a criptografia está na base de todas as soluções de segurança da informação. Comprovimento de requisito de informação. Então, onde você vê uma comunicação segura, você vai ver técnicas criptográficas lá por baixo. Então, houve essa... Mas há também, assim, muitos dos... Alguns pesquisadores muito conhecidos já disseram, essa luta da privacidade... A gente já perdeu. Não tem... Não tem volta. Não é que a gente vai conseguir... A gente vai conseguir, digamos, num certo nível, mas onde houver interesse real, dos governos ou das grandes organizações de de fato entrarem na sua intimidade, eles vão entrar. De um jeito ou de outro vão entrar. Então, eu acho que é um... Enfim, é um... Para mim é um depoimento esse aqui, meio... 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 Meio cínico, meio pessimista, mas é o que eu estou vendo. Mas essa é a realidade que nós temos. É o que eu estou vendo. Roberto, você que tem uma empresa, Criptos, que o nome já diz, que é a coisa da criptografia, e trabalha com questão de segurança. Exato. Que é o que o Ricardo fala, a questão de nós, cidadãos comuns, na academia e tal. Agora, você que trabalha com empresas, presta serviço para empresas e para o Estado. E, inclusive, o e-mail da presidente foi vasculhado, foi comprovado que foi vasculhado, o Snowden decidiu. O telefone... Aliás, não entendo por que não foi criptografado o telefone da presidência da República. Está certo? Eu queria que você falasse um pouco como é a reação que você viu como um empresário dessa área de segurança prestando serviço para empresas que dependem de uma segurança para não serem invadidos. Inclusive, prestando serviço para o Estado brasileiro. Como é que você vê esse depoimento do Snowden? O que mudou nessa concepção das empresas ao que eles vão pedir serviço para você, por exemplo? Essa pergunta é muito relevante. O que a gente observa é o seguinte. Como o professor Ricardo falou, existem certas comunidades que já tinham noção de que isso acontecia. Então, quando você transporta esse conhecimento para o setor público, por exemplo, comunidade inteligente já sabia que isso acontecia. Com certeza. Comunidade de defesa já sabia, ou pelo menos parte da comunidade de defesa já sabia que isso acontecia. O problema, ou a questão, é que a gente tem um tomador de decisão que normalmente é um agente público, político, que está ali por um mandato relativamente curto. E eu acho, a minha crença, a minha percepção, é que durante muito tempo o tomador de decisão político ali falou assim, não, você está falando besteira. Isso não existe. O que o grande benefício do ponto de vista do setor, da proteção da sociedade e do Estado, levando em conta que o Estado está ali para tentar ajudar, é que o tomador de decisão falou assim, opa, não, a coisa realmente é séria. O que o pessoal está falando, de fato, acontece. E houve, basicamente, isso desembocou em reflexos objetivos. O conjunto normativo, ou seja, as leis, no Brasil, por exemplo, se modificaram. Então, você tem uma lei falando especificamente que se você tem um data center com informação de brasileiros, ele precisa estar no Brasil. Modificou a lei de acesso à informação, a regulamentação da lei de acesso à informação, que tem os decretos e depois tem as portarias. Ela foi regulamentada de tal forma, falando, olha, se você for proteger, se você for proteger a informação sigilosa, sigilosa, precisa ser com meios que eu consigo verificar dentro do território nacional. E ainda, por cima, se fossem, as redes que têm informações sigilosas do Estado nacional precisam estar na mão do próprio Estado. Então, houve reflexos objetivos. Se a gente levar em conta que o nosso Estado é grande, o Estado... É quase dérmico, assim, para andar. Exatamente. Se você levar em conta que o Estado é grande e ele está começando a tentar se proteger, você vê que teve reflexos. E aí, nesse meio tempo, também, você teve a inauguração do Centro de Defesa Cibernética, que é um braço operacional dentro do Exército Brasileiro. Ele é ligado a BIM ou ao Exército? Não, ele é ligado ao Exército. O que você tem é... São as forças, né? Sim. As três forças, cada uma recebeu uma missão estratégica. Com o Exército ficou a parte cibernética. Cibernética. Exatamente. Com a Marinha, a nuclear. E com a Aeronáutica, a espacial. Mas elas trabalham... Elas trabalham em conjunto. Em conjunto sempre, né? Então, assim, houve... Os desdobramentos estão ali, no aspecto governo e defesa. Estão muito claros e estão no caminho correto. Quando você vai para o setor privado, o que acontece é que algumas empresas... Aumentou, assim, a conscientização de algumas empresas, está certo? Isso está claro. Mas, no setor privado brasileiro ainda, existe uma... Aquela coisa... Ah, isso não acontece comigo. Será que é que nós não sejamos tão inovadores como os americanos? Não, eu não creio que não. Porque você não precisa ser inovador para ter uma informação sensível. Você tem uma empresa que tem uma carteira de clientes... Sim, está certo. Tem uma... Varejista ou qualquer coisa. Às vezes, se a empresa é uma empresa que fatura... Eu estou dizendo... Eu só fiz a comparação pela espionagem industrial, que é muito antiga. A espionagem industrial... A gente já viu milhares de filmes sobre espionagem industrial. É, não. As empresas têm muito a perder com coisas simples. A carteira de clientes, contatos dos clientes. Você tem, por exemplo, uma empresa de um birográfico, você perde tudo. Sem dúvida. O problema é que as pessoas não sabem quão fácil é você fazer uma taxa direcionada. Exatamente. É muito fácil. Se você não tiver um conjunto de proteções mínimas, é muito fácil. As proteções vão tornando mais difíceis. Eu acho que é importante o que o Roberto está falando. Não precisa ter uma grande informação. Uma informação simples. Não precisa pensar. A carteira de clientes, você pode quebrar o seu concorrente. Exato. E é fácil você entrar dentro da empresa? A empresa brasileira típica é questão de investimento de alguns poucos mil reais, um, dois, três mil reais. Você que consegue quebrar o sistema de segurança de qualquer... Você entra e... E pega os dados. É, seja por minha engenharia social, convencendo alguém a mostrar uma senha, seja pela compra de um kit de ataque. É muito barato. Estou falando de poucos mil reais. Isso levando em conta a mão de obra. Se você tiver a mão de obra, às vezes é... Não tem nada mais. Pegando essa pergunta, eu queria ajudar aqui. Ricardo, sabedores disto. Vocês têm... O que a universidade... Você ensina alguma coisa dessa para os alunos, por exemplo? Como é que funciona? Você que trabalha com segurança da informação. Nós ensinamos... Eu não tinha me atinado pelo que o Roberto falou. Para mim, realmente, é assustador. Com dois, três mil reais dentro de uma empresa. E não precisa fazer curso para isso. E não precisa fazer curso para isso. Não precisa fazer curso, não. Basta se cuidar na internet. Mas você tem que ensinar a empresa a se defender, né? Ah, sim. Tem que ensinar o engenheiro a fazer a empresa a se defender. Nós fazemos relativamente... Nós temos uma linha de atuação que é de pesquisa de ponta, em criptografia. Sim. E algumas técnicas que não são só criptografia, mas, enfim, da área de segurança. Mas a coisa mais de ponta que a gente faz é criptografia. E criptografia em software, criptografia em hardware. No caso do Galo, trabalhando com criptografia em hardware. Então, nós fazemos isso como pesquisa, mas como ensino, a gente faz pouco, na minha opinião. Eu acho que a gente precisava trazer todas essas preocupações de, por exemplo, escrever um bom software. Hoje em dia, você não pode mais ensinar programação sem ensinar coisas básicas de programação segura, que a gente chama. Como escrever um software para uma página que vai ter um formulário e que não caia facilmente em umas ciladas padrão de buffer overflow, que a gente chama. E outras coisinhas simples que deviam estar sendo ensinadas desde o começo. Então, a gente está começando a pensar em... Internacionalmente, já existem recomendações de começar a falar disso desde os primeiros anos. E a gente tem um curso de especialização, que é em segurança da informação, junto com o curso de redes. Mas é pouco, relativamente pouco. A gente tem convênios com empresas que trabalham com essas empresas nacionais e multinacionais, que precisam de soluções criptográficas. Mas a gente faz pouco de forma organizada, de forma consertada, de forma consertada, por exemplo, com o Ministério, coisas que falam de reformulação de currículo. Enfim, a gente... Mas é um pouco assim que as coisas são no Brasil. Você não tem tempo de pensar nas coisas. Você tem tempo de fazer. Fazer as coisas. E não tem muito tempo de planejar. Então, tem muita demanda por isso. O nosso grupo é a maior do Brasil nessa área. Tem muita gente saindo agora, infelizmente. Isso é uma comunidade que cresceu. Mas, por causa da situação no país, também tem gente saindo. Tem demanda. Tem muita gente saindo. Lá fora. Então, é uma coisa sempre correndo atrás do que a gente quer fazer, mas nunca tendo tempo de planejar. Mas, enfim, digamos que a gente faz o que pode trabalhar. Eu queria agora... Eu vou ter que encerrar esse bloco. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês no próximo bloco. Nós estamos falando de criptografia. E lembrar para o telespectador, depois eu vou explicar melhor. A criptografia é um termo. O grego é antigo, é usado. A criptografia da informação já era usada nas guerras antigas. Não é uma coisa nova. Criptografia, sempre você preserva a sua informação do seu inimigo. Sempre foi o... Isso vem desde as guerras da antiguidade. Alexandre, todos eles usaram a criptografia para se comunicar com as suas tropas. E eu queria que vocês explicassem no próximo bloco o que é a criptografia. E como ela pode auxiliar nessa segurança da informação, tanto da empresa como do Estado. Nós voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, o professor Ricardo da RAP, do Instituto de Computação da Unicamp, e o Roberto Galo, que é o diretor executivo da empresa Criptos. Voltamos já já. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a segurança da informação e segurança das Olimpíadas, agora em 2016. E eu recebo aqui nos estúdios o professor Ricardo da RAP, do Instituto de Computação da Unicamp, e o Roberto Galo, que é diretor executivo da empresa Criptos, que é sediado aqui em Barão Geraldo. Bom, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, e eu vou jogar essa pergunta pedindo para que o Roberto comece a responder aqui. Como é que é essa coisa da criptografia, né? Eu citei, que é uma... é antigo, é desde a antiguidade que o homem faz a criptografia na mensagem para que o inimigo não saiba o que ele está escrevendo. Aliás, foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial, tem vários filmes dizendo sobre a máquina de criptografia alemã, né? Uma das formas de ganhar guerra, a história do computador, tudo isso, né? Inclusive, o computador nasce um pouco em função desta máquina alemã, né? Eu queria perguntar para o Roberto, afinal, como é que faz essa tal da criptografia para você ter a segurança nas informações que você está mandando para um outro? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Historicamente, o principal uso da criptografia foi sigilo, né? A gente tem uma associação muito forte entre a palavra criptografia e fazer sigilo, né? Então, eu quero me comunicar contigo e em sigilo em relação aos demais. Sempre tem essa ideia do em relação. Porém, com o passar do tempo, a criptografia foi sendo capaz de atingir vários outros objetivos. Por exemplo, eu estou transmitindo uma informação daqui para aí e ninguém está modificando a informação. Então, além do sigilo, eu tenho a garantia de integridade da informação. Tem também a assinatura digital, que é outra coisa fantástica. Eu consegui assinar um documento de uma forma... À distância, né? Totalmente à distância. Totalmente à distância. Às vezes, de um continente para o outro continente. Um continente para o outro continente. Então, ela tem diversas encarnações. Durante, eu diria assim, durante um certo tempo, para quem está de fora, parece que criptografia é uma coisa relativamente obscura, né? Bom, no final das contas, o que é um conjunto de técnicas, muitas vezes ligadas com matemática, uma parte das vezes ligadas com matemática, que se traduzem em receitas de bolo. Vou pegar essa informação, faço isso, isso, isso e isso. Quando a gente era criança, brincava da língua do P. Isso. Não é mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso. É uma regra na língua do P. É uma regra. Eu só estou lembrando para o tal. Era como brincar da língua do P. Exato. Exato. Então, você se aplica uma regra sobre a informação e sai com a informação embaralhada. O que se descobriu nos últimos tempos é que, mesmo que a regra esteja certa, é tão difícil fazer a regra de forma correta, seguir a receita do bolo, que é onde aparecem diversos dos ataques, inclusive. Então, existe a receita do bolo. Se eu fizer certinho, o bolo dá certo. Mas o problema é que é tão difícil seguir essa receita de bolo. Por quê? Eu tento explicar. Por que é difícil? É difícil por diversos motivos. Tipicamente, é difícil por quê? Porque a hora que o sujeito fez a regra do bolo, ele não levou em conta algum detalhe do ambiente. Vamos pensar no bolo. Quem já fez pão sabe. Se a temperatura estiver mais baixa, ou se o ar estiver úmido, o bolo desanda. Desanda. É a mesma ideia. O ambiente faz uma diferença fundamental. Então, o que se estuda, se estuda na universidade, por exemplo, o professor da RAB estuda o assunto, é como é que fazer a coisa segura, que seja difícil de errar, por exemplo, na hora de você seguir a regra de bolo. Ou fazer uma regra de bolo à prova de erro, por exemplo. Então, acho que essa visão é... Então, hoje, como se apresenta a criptografia? Ela está embutida nas coisas. Está embutida agora no seu WhatsApp. Isso que eu queria saber. Aliás, a pergunta que eu ia fazer na sequência. O WhatsApp divulgou, através de um blog deles, que todas as comunicações do WhatsApp que você manda para alguém ou para um grupo, elas são criptografadas. Exato. Exato. Ele colocou isso. A pergunta... Tem a pergunta cínica que se faz, né? Olha, ela está criptografada aqui, fim a fim. Fim a fim, né? Todos os fins. Mas quem disse que não tem mais um fim que é o cara dele? Sim, sem dúvida. Essa é uma... Inclusive, está uma discussão no governo americano, junto com as grandes operadoras. Deu uma briga com o iPhone, que eles estavam querendo que o iPhone passasse as informações para o serviço de segurança, e com o Google, né? Exato. Porque eles estavam... Era uma briga do serviço de informação norte-americano com essas duas mega empresas, tanto o Google como a Apple, no negócio que eles tinham uma forma tão fechada de ser, que tinha que passar essa informação para o Estado. E eu vi, recentemente, todos os brasileiros estão acompanhando a questão do lava-jato, da escuta, legal, não é a questão, mas dessas informações todas. E uma das discussões do WhatsApp é que, mesmo que a justiça queira que entre no WhatsApp, é impossível que está criptografado. É isso? Essa é uma pergunta curiosa, assim. Isso eu li que o blog do WhatsApp dizia isso. Vou falar assim, hipoteticamente, pode ser que a informação que já passou no passado esteja perdida. Foi feita, implementada de forma correta e esteja perdida. Mas nada impede que, inclusive, o pessoal do WhatsApp empurre uma versão nova para o teu aparelho, onde é possível fazer escuta. Veja, o mesmo provedor que está falando aqui, implementa a criptografia fim a fim, é o mesmo cara que pode desligá-la. Exatamente. Porque, inclusive, já ocorreram denúncias sobre as grandes operadoras que podiam estar passando essa informação. Na verdade, não passando. Elas detêm as suas informações. Todas as suas informações. Ela teria capacidade, sem a criptografia fim a fim, ela teria capacidade de guardar essa informação. Eu queria só uma opinião de vocês, que é o seguinte, para mim é muito curioso isso dar. E tem um anúncio, inclusive, na internet, que se chama Programa Espião para Celular. Eu estou querendo discutir, inclusive, uma questão da ética dessas coisas. Você compra por mero R$ 489 um aplicativo que você bota no celular, que ele é o espião do celular que você escolher, que pode ser da sua mulher, do seu filho, de um vizinho. Você implanta isso no celular da outra pessoa e você consegue, com o celular do indivíduo desligado, acioná-lo à distância e ouvir o que está sendo conversado no ambiente. Eu consigo captar todo o SMS dele. Eu consigo captar todos os telefones que ele faz. Eu fiquei, realmente, você fica assustado. Quer dizer, aquela coisa que a gente falava do Big Brother, não esse da Globo, mas o Big Brother original do George Orwell. Então, você fica assustado. Você não tem mais intimidade em lugar nenhum. Quer dizer, de repente, isso aqui está desligado aqui, e se ele tiver esse espião que um cara comprou por R$ 489, e ele escuta tudo o que nós estamos conversando em vida privada aqui. Tem alguma discussão ética sobre isso? Ou isso é livre e pode-se fazer o que quer com os aplicativos? Essa discussão é ética. Não, eu estou colocando. Eu sei que é difícil, mas é muito complicado isso. Não, eu acho que não. Quer dizer, supostamente... E aí, perguntando, isso é fácil de fazer? Eu não sei quanto é fácil é colocar, porque você tem que ter acesso a esse celular dessa outra pessoa, certo? Eu não sei se você consegue fazer isso remotamente, por exemplo. Se você precisa de alguma porta de entrada, eu, de fato, não conheço isso aí. Talvez o Galo conheça. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas supondo que você precise... Supondo que seja fácil. A questão é independente da vontade do dono do celular ou não. Não, independente da vontade do dono. É a mesma coisa que o serviço de segurança está ouvindo você. Sem autorização. Essa que é a grande questão. Se esse software você puder instalar sem autorização do dono do celular, para mim é totalmente inaceitável. É que o que diz é que é instalado sem autorização do dono. É totalmente inaceitável. Não tem discussão ética. É você fazer isso... Eu fiz essa pergunta, porque eu quero associar com a questão do Snowden, quando ele denunciou o INSA, que é o seguinte, e a gente conversava antes do programa começar, de quanto é barato para o Estado gravar todas as ligações de telefones fixos celulares. Está certo? Eu queria que o Galo falasse um pouco mais sobre isso aqui. Desse custo tão baixo de você gravar qualquer conversa. É, isso é uma questão interessante. Uma questão é você gravar, outra questão é você ser capaz de usar a informação. O orçamento da INSA, até onde a gente sabe, é algumas dezenas de bilhões. Claro, para eles estarem gravando um bilhão de celulares, ou um bilhão mais um, custo marginal é mínimo. Colocar um cara a mais ali para gravar é mínimo. Eu acho que um programa de monitoramento em massa, ele não é intrinsecamente barato, ele é caro. Porém, monitorar mais pessoas é baratíssimo. É baratíssimo. Isso eu acho que mudou muito nas últimas décadas, ou na última década em relação ao passado mais recente, onde o Estado, para fazer monitoramento, precisava despender, precisava ir atrás. Há 50, 60 anos você precisava pôr uma escuta no ambiente. Escuta. Está certo? E isso inseriu uma simetria muito grande na relação com a sociedade, na relação do vigiado. Ou seja, a proteção que você tinha do Estado, que era dupla, precisava ter a ordem, e precisava ter o recurso para fazer monitoramento, o recurso você tira. Então, o que te protege, no final das contas, são os escrúpulos daqueles que estão ali. O que o Edward Snowden, uma das coisas que o Edward Snowden mostrou é que ele, pode-se falar, sem escrúpulos, foi lá e falou, só são procedimentos. Mostrou para o mundo que não havia escrúpulos do outro lado e gravar para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, ele foi corajoso, ele quebrou um conjunto de regras, que você pode chamar, não, ele não teve escrúpulos nesse sentido, mas era só questão de, praticamente, de procedimentos. E aí, isso é o complicado. A questão é, eu consigo invadir a privacidade de qualquer um, sob a desculpa de que estou tentando ser preventivo no crime e no terrorismo, está certo? E o cidadão, ele tem o que fazer? Tem, mas a vida do cidadão, para se proteger disso, começa a se tornar incômoda. Aí é o seguinte, a gente começa ali como leigo, que aí você, tem um, acho que é Harvard que está terminando um trabalho, que é o seguinte, que uma tela lê outra tela. Agora tem uma coisa que uma tela do celular comunica com a tela, vai comunicar com a tela do computador, com a tela da televisão, e você pode acessar remotamente, inclusive, essa câmera que está aqui. Alguém, em algum lugar, pode acessar remotamente essa câmera que eu estou falando. Hoje em dia, nós estamos num sistema tão interligado, que me lembra um pouco do livro do Snowden, que eu li em primeira hora, quando saiu, porque eu tinha lido o livro do Assange, que o Assange já falava antes do que o Snowden vai falar, mas como não havia prova documental, achavam que aquele Assange e seu grupo falavam muitas loucuras, na verdade, não era. Nenhuma. Não era nenhuma loucura o que o Assange falava com seu grupo lá de Racker, está certo? Então, o que me espanta é que você, em nenhum lugar, você está livre de ser atacado, de sua vida ser invadida. E é um pouco isso que deixa angustiado pessoas comuns. De repente, o Assange fala no livro, quer dizer, a primeira coisa que ele fez para colocar os dados, ele comprou um computador e nunca plugou na internet. Ele falou assim, se eu plugar na internet, eu não tenho segurança. Então, o Snowden fala no livro dele, que a forma de você estar seguro é você comprar um computador e nunca acionar o seu Wi-Fi. No momento que você acionou o seu Wi-Fi, você não tem mais solução. É isso mesmo? Quanto um adversário motivado, é. Uma coisa é você... É que é assustador. É, mas é isso mesmo. A tecnologia ainda veio de um lado, não é romântico, mas é de uma corrida. O cliente, o usuário final, está interessado em features, interessado em benefícios. Agora eu posto foto assim, assim, assado, agora, sei lá, agora eu consigo pedir pizza pela internet, ele está preocupado no benefício que a tecnologia traz. E segurança, tipicamente, implica em algum incômodo. Ela diminui o número de coisas que você pode fazer ou cria passos a mais. Praticamente ninguém está disposto a pagar por isso. Essa é a dificuldade. Fechar dúvidas na porta, assim, vai colocando mais uma, mais uma, fecha isso, coloca aqui, vai ficando... Sua vida vai ficando insuportável. Mas é mais ou menos o que acontece. Cada vez você tem que colocar mais níveis de segurança, cada vez mais níveis de segurança. Quer saber onde a gente vai chegar? Onde é? Onde é? Onde é que nós vamos chegar? Sei, acho que a gente vai usar de forma diferente ou vai parar de... Quer dizer, não sei. Eu, de fato, nunca parei para pensar onde é que a gente... É uma coisa, quando a gente começa a pensar... Porque você tem essa coisa que se chama internet das coisas agora, que é uma... O que é isso, afinal? Isso daí é isso aqui que você está vendo, certo? Com processadores, onde você imaginar. Onde houver possibilidade de colocar um processador para fazer alguma tarefa, você vai colocar e tudo isso está ligado em rede, certo? Então você tem uma rede, todos esses dispositivos se comunicando, você tem... E eles se falam sozinhos? Sim, eles se comunicam autonomamente. Então tem... Mas eles têm, normalmente, propósito dedicado, né? Então tem um sensor, que é um processador, mas tem um propósito específico de fazer censuramento de ambiente, ou você tem uma camerazinha que faz... Que está lendo em torno para ver se tem obstáculos aqui e ali, ou tem um processador... O pessoal gosta de falar da geladeira, que está vendo, olhando os pacotes que estão... Tudo que está na sua geladeira, e cada coisa que tem na sua geladeira... Ele te avisa no celular o que está faltando. Tem um tagzinho, certo? Quer dizer, cada coisa... Você imagina que a banana vai ter um adesivo baratinho, que vai ser colocado em cada banana, e seja lá o que for que você comprou, que está tudo na sua geladeira, vai ter um processadorzinho que vai poder responder, ó, estou aqui, estou aqui, estou aqui, e um negócio na sua geladeira que está perguntando, tem isso, tem aquilo, está acabando, entendeu? Essa coisa orveliana mesmo, né? Orveliana e do Isaac Asimov, quem é da geração minha e do Ricardo vai lembrar do Isaac Asimov, da primeira lei da robótica, está certo? Mas o que se falava isso há 60 anos atrás, de repente você vê meio que acontecer, é assustador. Bom, nós vamos ter que chegar nesse bloco, nós voltamos daqui a pouco com as nossas palavras cruzadas de hoje, que é sobre segurança da informação e segurança das Olimpíadas 2016, é o que nós vamos tratar nesse terceiro bloco, e eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos o professor Ricardo Arrabi, do Instituto de Computação da Unicamp, e o Roberto Galo, que é diretor executivo da empresa Criptos. né, que é assediado aqui em Barão Geraldo, nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, começamos o terceiro e último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como convidado aqui no tema Segurança da Informação e Segurança das Olimpíadas 2016, eu tenho como convidado aqui nos estúdios da RTV o Ricardo Arrabi, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, e o Roberto Galo, que é o diretor executivo da empresa Criptos. Bom, agora vamos, pelo menos, tratar nesse último bloco da outra parte do título do programa, que é o seguinte, Segurança das Olimpíadas de 2016. Da mesma forma como se teve uma segurança cibernética na Copa do Mundo há dois anos atrás, este evento, a Copa do Mundo eram 36 países, agora são 190 países, né, no mundo ameaçado por hordas terroristas de todas as matizes por aí, né, entre elas o Estado Islâmico, né. Então há sempre um temor de grandes eventos que ocorram atentados terroristas, né. E aí eu faço essa pergunta pra vocês. Nós estamos preparados enquanto país, né, para fazer o monitoramento dessa segurança da informação, mas essa segurança cibernética das Olimpíadas? Roberto. Olha, pergunta de novo, muito interessante. Resposta curta é não. Não. Vírgula, como nenhum outro país. Como nenhum outro país. Ah, isso é bom. Agora, eu também acho, eu sou da mesma opinião que você. Como nenhum outro país. É interessante, existe, existe, por exemplo, a União Internacional de Telecomunicações, a ITU, coloca o Brasil como um dos países, se não me engano, entre os dez países com o melhor posicionamento público no setor da cibernética, ou pelo menos awareness, né, fala assim, olha, temos problemas e esses problemas eles precisam ser endereçados. Então isso, isso é um lado. O setor público tem tomado iniciativas, né, então você teve a fundação do Centro de Defesa Cibernética, junto do Exército, depois o Comando de Defesa Cibernética, eles trabalharam já nos últimos eventos, nos grandes eventos, até onde se sabe, as operações foram perfeitas? Não, não foram perfeitas, mas a gente está claramente numa ascendente. Precisa ver o que vai acontecer com essa crise, porque basicamente demanda investimento. E os investimentos estão sendo segurados, então isso, isso é ruim. Isso é muito dinheiro, fazendo aparência de investimento? Não, não é muito dinheiro. Então, você fala o orçamento total da parte de cibernética, se eu não me engano, para os quatro anos, próximos quatro anos, são 400 milhões de reais, o que é muito pouco. É muito pouco na realidade. Se você olhar o estrago que pode ser feito por meio de ações cibernéticas, é quase nada. 400 milhões de reais é o que se gasta construindo três, quatro pontes. Não é realmente dinheiro de calibre grosso. O que você precisa é de uma formação continuada de pessoas, porque não é só equipamento, você precisa formar um time, precisa manter o time, está certo? E precisa também ter muita interação com, não só entre entes dentro do Brasil, no Brasil, salvo engano, eles têm 3 mil entes federais diferentes. Como? Eles têm 3 mil entidades federais diferentes no país, para você ter ideia, geral. Então, a gente está falando de um país assim, que tem... O que você chama de 3 mil entidades federais? Órgãos federais. 3 mil. 3 mil. É uma coisa meio fantasmagórica. É, é gigantesco. O Estado é fragmentado. E o que você precisa é coordenação entre todo mundo, né? Você ganha conhecimento a partir da informação compartilhada. Da informação centralizada. Ou compartilhada, né? Aquela flua. Então, você precisa disso tanto dentro do país, quanto fora do país. Então, recentemente a gente teve um movimento de alguns países preocupados. Olha, estamos preocupados com o que vai acontecer do ponto de vista cibernético, talvez Estados Unidos e outros países, e todo mundo está afim de contribuir. Eu acho que a força policial, o Estado, ele está no momento certo que está tentando contribuir, né? Não é a hora de tentar fazer, não vou fazer tudo sozinho. Mas, assim, fechando a minha visão sobre isso, não estamos preparados, ninguém está preparado. Agora, a gente, dos que não estamos preparados, até que estamos em um ascendente em termos de... Aí uma coisa que é da tua área que você trabalha. Quais são os ataques que seriam mais comuns nessas coisas? Os ataques, eles têm mudado, né? Antigamente a gente falava, olha, eu vou pegar e vou negar a informação. Derrubar um sistema, né? Que eu chamo os ataques de negação do serviço. São os ataques mais simples. Outros são o hackativismo. Então, você vai lá e muda uma página, faz o defacement, que eles chamam, publicam alguma coisa. E essa coisa que é ruim, ela causa incômodo, mas é menos grave. Agora, a gente está num mundo que ele é cibernético na acepção da palavra, ou seja, onde os sistemas de informação têm capacidade de atuar sobre o mundo físico. E aí que começa a dar medo. Que entra com essa coisa, como o Ricardo estava lembrando, com essa internet das coisas, não é isso? Na geladeira. Você pode... da geladeira, né? E outras coisas, que elas podem ser invasos comunicantes, né? Eu me lembro, que era um livro de ficção científica que a geladeira atacava o indivíduo, dessas coisas. As coisas começavam a atacar os outros, né? Parece que não estamos muito longe disso. Agora está virando verdade, né? Agora está virando verdade. Aqueles livros de ficção que a gente lia, né? Parece uma piada, mas é um pouco de verdade. É uma traje piada, não é isso? Ah, tem de tudo. Tem um monte de piadas novas. Novas, né? Você vai ao banheiro, o banheiro não está funcionando. Vai ao banheiro não está funcionando. Tem até coisas desse tipo. É um exemplo que eu acho que é importante é desse desdobramento cinético que a gente viu. Porque o problema do desdobramento cinético é que ele pode matar. Então, você desliga a geração de energia ou a distribuição de energia, o hospital sofre. Você pode criar um congestionamento monstro. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, que a gente vê sempre isso. E para vocês dois, não tem ninguém que não vá no cinema nos últimos tempos, porque eu nunca vi, os americanos são muito curiosos. Eles adoram o seu país e odeiam o seu país, né? Porque o que eles fazem de filmes que destrói os Estados Unidos do começo ao fim é uma coisa impensável, né? O que eles têm, o que eles já destruíram os Estados Unidos centenas de vezes é impensável. Então, você vai ver qualquer filme de policial, qualquer coisa, tem algum gênero do mal destruindo os Estados Unidos. Sempre lembrando isto que você falou. Corta a energia nuclear, faz um pane no sistema e etc e tal, né? Isso a gente vê quando há questões de linhas férreas, né? Quando dá um pane em São Paulo para todo aquele processo, né? Quando não é avisado. Isto, como é que é a segurança dessas coisas? Eles são seguros, esses equipamentos, os nossos equipamentos, no mundo e são seguros. Quer dizer, corre-se um risco de ter uma invasão desse tipo? Tipo filme catástrofe? Certamente. É assim, historicamente esses sistemas são totalmente desconectados ou são muito desconectados. Então, torna a capacidade de você criar um problema menor. Eles não estão conectados na internet. Ah, bom. Então, já começa, aí já... Eu estou dizendo por causa do que os filmes todos estão e destroem. Então, não é bem assim. O mundo real não é bem assim. É, eles têm se conectado cada vez mais e aí tem gerado problemas, né? Você imagina que um sistema de controle de uma usina, por exemplo, ele foi feito há 30 anos atrás e é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Por quê? Porque antes de ter problemas de security, né? Ele tem problemas de safety. Sim. Sim. São problemas de funcionamento correto, né? Mais do que... De confiabilidade. Confiabilidade. É. Que é um outro conceito paralelo de segurança. Segurança trata... Segurança de informação, que a gente diz. Security trata de incidentes de segurança. E o safety? Que é caso de polícia. Ah, o security é caso de polícia. É. Safety é caso de hospital, digamos assim, né? É o caso... É quando a coisa não funciona como era esperado, mas não porque houve uma invasão, ou porque o projeto não estava bom, ou porque houve uma pane local, etc. Então, isso é chamado de safety na literatura. São as duas coisas. E hoje elas têm cada vez mais se identificado, porque tem muita coisa comum as duas, né? Você consegue... Quer dizer, o security pode influenciar o safety nesse caso? Pode, certamente. Pega uma usina, né? Uma usina de geração de energia elétrica. Tem tudo funcionando direitinho, mas você pode causar uma pane na... Você causa uma pane em Taipu, por exemplo. E aí você... Como é que você faz... O que se fala hoje em sistemas resilientes, né? Quer dizer, mesmo... Você sabe que o ataque vai ocorrer. Então, hoje o que se estuda é como é que você faz para o sistema aguentar os ataques. Não adianta você ficar prevenindo. Acabou. Não se previne mais. Não adianta você prevenir. É causa perdida. Isso é causa perdida? É causa perdida, porque de um jeito ou de outro vai entrar. Então, o que você faz é projetar os sistemas de forma que eles aguentem... Invasões. Invasões, etc. E se mantenham em pé. Se mantenham com um mínimo de... Um mínimo de funções nucleares ali em ordem, ou pelo menos aguentem ataques. Essa é para onde está indo a coisa agora. Que vai haver invasão, vai. O caso da usina iraniana lá, não é? Sim. Quer dizer, a coisa era completamente desconectada. Eles deram um jeito de botar um vírus num laptop que foi para manutenção, ou foi no celular. Como é que foi a história? Enfim, não entrou pela rede. Entrou porque... Ah, não entra pela rede? Foi um pendrive. Foi um pendrive. Isso, um pendrive. Exatamente. Como é que foi a história? Você sabe a história? Detalhes não, mas basicamente... A usina iraniana que foi desativada, né? Sim. Eles estavam construindo uma usina nuclear. Eram as purificadoras. As centrífugas. Então, basicamente, através de um pendrive de um dos técnicos, que plugou em casa, plugou no computador da usina e o sujeito que fez esse Mauer, né? O Mauer. O Mauer já sabia os sistemas que estavam dentro da usina. Então, ele já fez para ir atacando os itens da usina... De forma a destruir. De forma a fisicamente destruir a usina. A fisicamente destruir a usina? Fisicamente, é. Você desliga uma coisa antes de outra, por exemplo, você pode danificar. Mas você danifica. Se eu não me engano, o que eles fizeram foi... Eles usam as ultracentrífugas, né? Para separar o urânio, para enriquecer o urânio. Eles aceleraram as ultracentrífugas até elas estragarem. Então, causou um estrago muito grande dentro da usina. É isso que o Ricardo estava falando. Que agora fica mais claro. Quer dizer, você pode sabotar fazendo a máquina trabalhar mais, no caso. Por exemplo, se ela for trabalhar... Ela está funcionando, né? Mas aí você... E isso pode acontecer na nossa casa, por exemplo? Alguém hackear nessas casas hoje que estão entrando? A minha pergunta não é sem motivo. Cada vez mais tem casas inteiras controladas por computador, né? As pessoas vão lá, eu controlo lá. Tudo pelo computador. Então, você corre o risco, inclusive, disso ser sabotado. Com certeza. Pelo ser contato do negócio, o cara pode ficar... Você sai de casa e começa lá, sei lá, a ligar o... O aquecedor. O aquecedor, por exemplo, até o último, até ele estourar. Exatamente. Já acontece, né? Estragar a sua casa. É, nos Estados Unidos você tem esses casos. Porque a automação residencial nos Estados Unidos é uma coisa já bem mais antiga. Passageira. É bem mais antiga, né? E os protocolos, ou seja, as especificações técnicas dessas coisas foram feitas há décadas atrás... Que não se preocupavam com essas... Zero de segurança. Zero de segurança. Zero de segurança. Então, se eu estou entendendo bem, Ricardo, hoje, todo mundo já sabe que isso vai acontecer. E o que se faz é criar sistemas de uma proteção cada vez maior. Mas também resistente aos ataques. Quer dizer, você sabe o que vai ocorrer? Então, sobre condições de ataque, como é que eu consigo manter meu funcionamento mais ou menos, minimamente bem? Como é que eu sei que vão ocorrer os ataques? Então, eu tenho que recuperar rapidamente. Ou se ele tem uma queda, ou ele vai parar de funcionar, ele consegue voltar ao estado operacional mais rapidamente, ou ele não... Enfim, tem várias possibilidades, né? Quer dizer, mas de qualquer forma, a ideia é resistir um ataque, sabendo que ele vai ocorrer. Eu queria ter isso mais claro para perguntar para o Roberto aqui, que é justamente isso. Nessa coisa do controle cibernético da Olimpíada, isso foi pensado, é pensado essa coisa de resistir ataques? Isso é pensado dentro do conceito de infraestruturas críticas, né? Então, você tem certas infraestruturas dentro do país que você considera críticas. geração, distribuição de energia, controle de tráfego, aéreo, terrestre. Então, isso sim, isso sim é pensado. O nível de integração que você tem entre essas coisas, entre quem monitora, né? Sim. E quem opera, até onde é publicado, não é ainda o ideal, mas está no caminho certo. Está no caminho certo. O controlador, por exemplo, o operador nacional do sistema de energia elétrica, sabe da importância da coisa que ele tem. É uma infraestrutura crítica. Tem um programa do Estado falando, olha, infraestrutura crítica precisa ser protegida. Tem legislação, tem tudo. Então, assim, estamos numa ascendente, estamos indo atrás de resolver os problemas. Agora, o terrorista, e vamos falar assim objetivamente da coisa que você tem medo, o terrorista, ele tenta de tudo, ele tenta, ele tem a audácia da surpresa, não tem o medo de perder a vida, na verdade, é até uma premissa muitas vezes. Isso é muito radical para a gente, né? Para a gente enquanto país. Tanto é que você disse desde o início que não existe nenhum sistema seguro, que a gente já já visto os atentados que ocorrem no mundo. Exatamente. Então, pode nos reservar surpresa, sim, os jogos, né? O que você precisa ter é essa característica que o Ricardo falou, que é de sobrevivência. Mesmo sobre situações degradadas, a infraestrutura de monitoramento, o teu pessoal está pronto para, olha, aconteceu o incidente, recupera o mais rápido possível. Não é só na prevenção, né? É na recuperação também. E é na recuperação de um ataque. Exatamente. E muitas vezes isso é inevitável. A gente, lógico que isso daí, esperamos que isso não aconteça, mas é essa que tem que estar preparado para tal. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu queria conversar com o Seis Horas, porque isso é uma conversa para nós, que nos assustamos com toda essa tecnologia, acho que é fruto da minha geração, mas quando você começa a falar Internet das Coisas, a gente começa a ficar apavorado, porque eu lembro dos livros do Asimov e de outros tantos livros de ficção e a gente fica um pouco... O nome já é meio assim, né? Já é meio assim. Internet das Coisas. Internet das Coisas começa a cair. Aliás, um dia precisamos fazer um programa sobre Internet das Coisas. Eu queria agradecer imensamente a presença do Ricardo Darrabi, que é professor do Instituto de Computação aqui da Unicamp, e do Roberto Galo, que saiu lá da empresa dele, da Criptos, que é onde ele é diretor executivo, e veio aqui para o programa. Lembrando sempre que o Roberto é aluno de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui da escola. É uma dessas empresas que nasceu dentro da Unicamp. Então, eu queria agradecer muito a vocês e até o próximo Palavras Cruzada. Tchau, tchau.